Bom dia, vamos tomar aquele café, minha filha, pra acordar, pra começar nosso dia, cafezinho com leite e tapioca. Fiz duas, minha gente, uma pra mim, uma pra nega velha, só que nega velha tá dormindo, eu fui lá olhar. E ela tá no terceiro sono ainda, viu, minha filha? Deixei a dela tampadinha pra ela comer depois. Aí eu vou aproveitar e vou falar com vocês aqui, minha gente, a minha sobrinha, ela tá pra vir aqui pra casa hoje. Ela tá suspeita que tá com o mesmo problema que eu tava, gente, que é hipertiroidismo, né, minha gente? Ela foi pra um médico da emergência, né, aí o médico falou que ela pode tá com problema de tireóide. E a dela, ele tá suspeitando que é hipertiroidismo. Aí o que que acontece? Ele passou um encaminhamento pra ela marcar pro hidroquinologista. Aí eu quero que ela venha aqui pra casa hoje, pra ela dormir aqui, pra amanhã de manhã. A gente ir num cantinho que tem aqui perto, que é mais fácil de marcar em exame, minha gente. Dizem que lá tem um monte de especialista, né, hidroquinologista, otopedista. Aí eu tô pra ir pra lá com ela pra ver se a gente consegue marcar, né, minha filha, pra ela começar a se cuidar já. Porque se for mesmo, minha gente, a dela é daquela que emagrece, que ela tá bem magrinha, igualzinha a minha também. A minha era da que emagrecia e ela disse que o pescoço dela já tá ficando com caroço, que é o bóssio. Da última vez que eu vi ela, eu não percebi, minha gente. Eu percebi que ela tava magrinha, mas o pescoço dela, eu não cheguei a prestar atenção se tinha o bóssio, né? Aí ela falou que já tá começando a aparecer. Aí hoje, quando ela vir, minha gente, eu vou prestar mais atenção. E segunda-feira, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir marcar pro hidroquinologista. O tempo de manga tá chegando, minha gente. E esse é o meu tempo preferido, viu, gato? Eu não tenho pé de manga não aqui em casa, não. Mas eu fico de butuca no pé de manga dos outros, viu? Quando eu vejo que tá nascendo manga, igual a Maguila, já tá nascendo manga ali. Daqui a pouco tem manga, viu, minha gente? Eu gosto demais de manga. E se for manga espada, minha gente, é que eu gosto mesmo. Se ela tiver bem docinha, é que eu me acabo mesmo, minha gente. Eu como até a casca. Vocês estão vendo aí, minha gente? Até a casca da manga eu tô comendo. Mas só que eu só como da manga espada, viu, gata? Aquelas outras mangas, eu não como não a casca. Mas é boa demais, minha gente. Eu chupo qualquer uma. Mas a preferida é essa, viu? Uma das minhas frutas preferidas. Manga espada, jaca dura e melancia, minha filha. Se ela tiver bem docinha, minha gente, é comigo mesmo. Eu amo, viu, gata? É como diz aquela história, né? A manga, ela é a comida do pobre, né? Porque o pobre faz tudo com manga. É suco de manga, mousse de manga, chupa manga, salada de manga. Tem o que mais de manga, minha gente? Deixa aí nos comentários que eu sei que tem mais coisinhas que o povo faz com manga, viu, minha gente? É flau de manga. É várias e várias outras coisas. É sorvete de manga. Menina, isso é bom demais, viu, gata? Olha pra isso, minha gente. E essa tava doce que tava com a molesta. Pensa como tava gostosa, minha gente. Eu me acabo. Hoje meu pai trouxe batata doce pra mim, minha gente. Mas no instante ele foi-se embora, viu, minha filha? Só trouxe a batata mesmo e depois ele foi embora. Aí, gata, eu vim fazer a guardança aqui da batata, né? Ele disse que era bom deixar no sol pra ela não mofar, que ela tá meia úmida. Aí eu disse que eu boto aqui na fruteira, que em casa é quente mesmo. A bichinha não vai nem sentir. Deixei aqui mesmo na fruteira. A NdGV foi pegar ração, água, pra poder botar pro joguinho, que o Maguila hoje foi trabalhar, só que não deu tempo pra ele colocar. Aí só agora que ela foi colocar, minha filha. Aí eu disse, vou dar uma batida nesse sofá. Chega, NdGV, vem-te embora me gravar, porque é mais rápido do que ligeiro, minha filha. Quando ela me grava, viu, no instante eu termino. Resolvi também dar uma varridinha aqui atrás do sofá, minha gente, que tava precisando. Cês viram aí, minha gente, que é sujeira que saiu. E eu tava pra fazer um geral, só que nem vou fazer geral, minha gente. Porque vocês tão vendo aí essa porta que tá aí, né, minha gente? Vai ser trocada. Aí vai sujar tudo de novo, minha filha. Aí eu digo, não, só vou deixar pra fazer geral quando colocar essa porta, né? Porque aí eu já limpo porta, limpo tudo, né, gata? A parede e tudo, que vai ser quebrada essa parede, viu, minha gente? Pra poder colocar a porta, que ela é maior que essa que tá aí, ela é mais larga. Aí aproveitei também, troquei aí os paninhos do sofá, né, gata? Coloquei uns limpinhos. Eu tava nos planos de passar pano, só que aí, minha filha, faltou água, viu, minha filha? Vim aqui pro meu quarto e vim drobar aqui, né, minha filha? O ninho que tava, um balado de gato só, minha gente, aqui na minha cama. Aí drobei tudinho ali devagarzinho, direitinho, né, minha filha? E sim, como eu disse a vocês, minha água tá só pingando lá fora, viu? Vim pro banheiro também, só fiz só dar uma varridinha, não vou lavar o banheiro. Daqui a pouco vocês vão ver, viu, minha gente, como é que tá o chuveiro, a água, viu? Quando a gente for lá pro quintal, vou lavar o quintal também. Mas o quintal tem que lavar, não tem por onde fugir, não, minha filha. Vim pro quarto da nega velha, mandei ela dar uma ajeitada ali no guarda-roupa dela, tava tudo espalhado. Tem coisas que ela não quer se desapegar, minha filha, tipo esse papel aí rosa, minha filha. Não quer jogar de jeito nenhum, minha filha. Digo, pelo menos organiza, ela organizou tudinho ali. Organizou aqui essa estantezinha que tava cheia de coisa, tudo fora do lugar. Aí vim dar uma varridinha, né, minha filha? Terminei aqui a sala, olha só, minha gente, que é sujeira. Já fui puxando pra cozinha, gata. Vou passar um paninho aqui também, já vim passando a bucha, já terminei de limpar. Negra velha já tinha lavado os pratos, logo cedo, botaram pra lavar os pratos, minha filha. Ela lavou, aí ficou faltando só limpar o fogão e dar um jeitinho na casa, né, minha filha? Que, por sinal, tá muito sujo mesmo, não é só que é sujeira. Aí vim pôr a caquinha dos doguinhos. Aí quando eu liguei o chuveiro, minha gente, a água não tava saindo. Eu digo, e agora, negra velha? E o tonel, minha gente, tava embaixo, só deu pra passar uma aguinha aqui. E mal, viu, minha filha? Aí eu digo, e agora se essa água não chegar? Aí eu não vou lavar banheiro, nem vou passar pano na casa, não, pra não gastar o restinho da água que tem na caixa de dentro de casa, né, minha filha? Senão a gente vai ficar sem água dentro de casa. Aí aproveitei o tiquinho de nada de água que tinha ali no tonel e vim fazer milagre aqui, minha gente. A gente nem enxagou direito, mas pelo menos deu pra tirar ali a caquinha do cachorro, né? Negra velha botou ração pros cachorros e tava ali de butuca. Depois aqui a sobremesa, minha gente, foi banana. Pirulito pegou a banana, correu pra dentro de casa, que ele tem medo do Scooby tomar dele, viu? Aí toda vez que a gente dá alguma comida a ele, ele corre pra dentro de casa e fica comendo bem devagarzinho. É só isso, minha gente. Esse cachorro dá pra apertar. Eu tinha falado pra vocês que minha sobrinha via aqui em casa hoje, minha gente. Aí hoje eu resolvi fazer aqui esse feijãozinho tropeiro, gata com charque e calambresa, minha filha. Ela tá vindo pra cá, gata. Eu queria que ela viesse pra dormir, pra amanhã a gente ir marcar uma consulta pra hidroquinologista. Só que aí ela começou a trabalhar e não vai dar pra ela ir amanhã. Mas ela disse que vai outro dia, terça-feira. Ela disse que vai. Ela já sabe onde é que marca a consulta. E aí ela vai. E o trabalho dela é bem pertinho de lá onde marca a consulta, né? Ela tá suspeitando que tá com hipertiroidismo. Aí eu vim dar umas facadas aqui no frango. Agora eu vim dar um banho nele aqui, minha filha, com azeite. E agora uma hidratada com maionese. Por último, minha filha, um banho de pó, de banho de cebola, minha filha. Agora eu vou tascar ele aqui, minha filha, na iFry. E ele já tava ali todo perfumado e temperado, minha filha, com salzinho. Botei ele ali, gata. E agora eu já vim pegar aqui a manteiga. Pra poder fazer a fritância aqui do charque com a calambresa, gata. E esqueci de botar o sal no feijão. Botei agora. Aí agora, gata, eu botei aquele temperinho lá de alho, cebola, quente e bacon. Deixei fritar mais um pouquinho. Já venho com a farinha, gata. Escorri lá o feijão verde. Tasca aqui dentro e tá prontinho, minha filha. Meu feijão tropeiro, já tinha macarrão pronto. Aí, gata, eu vim, partei aqui o frango pra vocês verem. Olha como ficou por dentro esse frango. Ficou uma delícia, minha filha. Minha sobrinha já tinha chegado ali, minha gente. Ela tava almoçando. Essa aqui é minha prima. A filhinha dela não quis comer almoço. Eu disse, vamos botar feijão aí. Ela disse, quero. Vamos botar frango. Ela, quero. Minha sobrinha veio se pesar. Ela tava pesando 49 quilos. Tá emagrecendo aqui só, minha gente. E ela, eu disse a ela que prestar essa atenção. Na próxima vez, pra ver se vai ter diminuído, né? Quais são os sintomas, minha gente, que ela tá sentindo? Diz aí, Daniela. É, falta de ar. A pessoa vai comer, às vezes, se engasga. Do Natal, comendo de banho. Aí dá aquele cansaço, aquela moleza no corpo. E a pessoa gripa de repente. Imunidade baixa. É, imunidade baixa. E dá... Tipo, se cortar o cabelo, não cresce. O cabelo cai. O cabelo fica resseco. Aí, deixa eu ver. Emagrecimento também, né? É. Como é que a pessoa coma bem muito, mas perde peso. Perde peso. O galzinho a mil era assim também. Eu comia um prato de pedreiro, montanha. E só diminuía meu peso também. E se se estressar, incha? Eu tenho incha quando se estressa. No caso dela, minha gente, eu tava olhando o pescoço dela. Não dá pra ver. Não tem, né? O bosse, né? Mas ela disse que quando ela se estressa, incha. No meu caso, o meu tinha um caroço. Um bosse. O dela, ela disse que só aparece se se estressar, é... E de vez em quando eu fico rouca. É o estresse, é. Ela tá dizendo que se estressou muito, minha gente. Ela disse que acho que por isso que ficou com isso. Não, eu esqueci no Google. É o estresse da gente também. O estresse, né? Agora, dizem que é de família também, né? Aí, eu tô dizendo, se for de família, eu fui a primeira e ela foi a segunda. Porque a gente não conhece mais ninguém que teve isso, né? Mas também a gente não conheceu os tios da gente, né? Os avós. Se alguém teve no passado. Enquanto a gente tava conversando, olha o que as duas eu tava apontando ali, viu? Minha filha. E a Yasmin tava fazendo a menina de boneca, viu? Minha filha. Finalizou o cabelo, botou branche, botou batom, minha filha. Eu disse, ei, tem que ela tá doida pra ter uma irmãzinha pra cuidar. Domingou aqui em casa, aí, minha filha. Diz, vamos pedir o lanche. Eu digo, beleza. Mas o meu, o teu, da nega velha. Ela disse, não. Vamos botar um pra nós dois, que hoje eu não tô com muita fome, não. Como eu já tinha comido um prato bacana de feijão com um pedaço de galinha, Eu disse, beleza. Vamos detonar. Aí ela disse, não. Esse eu vou pegar um pedacinho pra mim. Eu digo, rapaz, tá certo. Tá bom, vá, corte, que eu só quero ver você cortando. Ela pegou ali os trololó, botou ali pro lado e cortou no meio. Eu digo, acho que tu não disse que queria o menor pedaço. Ela disse, escolha. Escolha, pode pegar as beluinha que ficou aí no prato. E saiu comendo mais do que eu as beluinha. Eu só peguei um pouquinho, quem pegou mais foi ela. Aí ela botou pra dentro e disse, não, porque quando foi eu tô comendo pastel. E agora eu tô comendo isso aqui. Eu digo, como se tu não quisesse. Aí depois ela fica reclamando. Oxi, eu tô com a barriga ufada. Ainda pegou esse molhozinho, que eu ainda não tinha visto. Eu pensei que ela tinha comido só o molho que tinha vindo com o passaporte. Mas ela tá lagando aí com força. Aí ela não sabe depois que a barriga ufou. Não sabe nem o porquê. Então eu me largou pra tomar com a refrigera. Tá ali comendo tudo. Com a fome de uns dez mendigos. Eu digo, rapaz, onde é que tu vai parar, Miriam Brega? É, dá.